Eu consegui! Muito bem, Mr. Maker! Obrigado, Sr. Pássaro Maluco! Eu gostei muito de brincar com você! Para terminar! Por hoje é só, pessoal! A minha hora de fazer arte já acabou, mas a sua está só começando! Então até mais! Está na hora de colocar todas essas coisas de volta na caixa! Versão Brasileira